Fala galerinha do canal KIT DARK, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez iremos ver a coleção do Nougalt de novo, a coleção 2. É, o Artix não lançou nada novo por enquanto, apenas a coleção 2. Ah, a coleção 1 continua aqui, ainda é possível comprar. Porém aqui temos a coleção 2. Vamos olhar. Olha o carrinho. Os moderadores. Bem, vamos ver aqui a coleção. Eu não compro isso, desculpe, eu não vou comprar isso. Ai que fofo, velho, que fofinho. Não, não, sério gente. Mano, o Craig no carrinho, que fofo velho. Senhorita fofo, hein pessoal. Senhorita fofo. Ah, senhorita fofo. Duplas espadas. Eu vou fazer um set de demonias que já sabem onde comprar. Eu não vou comprar isso. Eu não sou fã de insetos. Eu acho que eu já entendi aonde você quer me levar, jogo. Isso aqui é um pouco nojentinho. Hum. Ah, agora as ombreiras são mais a cara do Nugget. Isso sim, são ombreiras Nugget. Se for sem úteis, não é? Olha só as garras. Na verdade são luvões. Faltam ainda dois itens, pessoal. Feio pra caralho. Eu falava que essas botas são lindas, mas eles usaram tanto que ficou sem graça. Isso apareceu na coleção do Deiji. Agora aparecendo aqui, mano, é apenas uma rei skin. Isso foi preguiçoso. Porém o set é bonito, é legal, é interessante. E como eu prometi na thumbnail e em todos os locais, o código da Steam está aqui embaixo. Do-do-do-do-do.